Bom dia. Bom, então, meu nome é Flávia. Vou contar aqui para vocês um pouco da minha pesquisa de mestrado. Eu vou rapidamente dizer de onde eu venho. Eu atuo na área da saúde, há 13 anos na área da saúde mental, e aí fiz essa pesquisa e estou continuando agora lá na saúde pública da USP. A Bianca falou, até anotei aqui, falou sobre as tecnologias em construção. Isso, falou desses novos formatos que a gente está aqui juntos tentando construir. E eu vou falar, na verdade, de algo muito antigo. Eu vou falar de algo que já está mais do que comprovado. Eu vou falar, na verdade, de o que acontece quando a gente não faz ou pratica, em vez de novas práticas, velhas práticas. Então, esse é o título da minha tese. Agora é um outro desafio. É a flecha para qual lado? Eu sempre erro. Podem se acostumar, eu vou ir e voltar. Esse aí é o título da minha tese de mestrado, que fala sobre crianças e adolescentes submetidos à internação psiquiátrica. Queria saber de vocês. Vocês sabem que isso acontece? Vocês têm? Porque eu, apesar de estar lá na área da saúde, apesar de atuar nos CAPS, eu achei que, de alguma forma, isso já estava superado. Em algum momento, criança em hospital psiquiátrico, pareceu para mim que a gente não tinha mais isso. Por quê? Porque a gente tem aí o estatuto. Porque temos a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, que garante absolutamente que isso não aconteça. Temos aí, porque não está lá escrito no Estatuto que as crianças têm os seus direitos garantidos, exceto aquelas que têm problemas psiquiátricos. Portanto, o direito à convivência familiar, comunitário, direito à educação, cultura, lazer, é de todas as crianças. Por isso que, para mim, isso era estranho que isso ainda acontecia. Porque, além disso, a gente tem a lei da reforma psiquiátrica, que diz que o cuidado é em liberdade, que diz que o cuidado é onde a pessoa mora, com aquelas pessoas que são importantes para ela. E, além de tudo, como se não bastasse, nós, profissionais de educação, de saúde, a gente sabe o que causa para uma criança a institucionalização. Ninguém tem muita dúvida disso. Não tem uma linha da psicologia que diz que é bom morar no hospital psiquiátrico. Não tem uma linha de educação que fala, não, não, veja bem, em alguns casos, é importante, sim, morar no hospital psiquiátrico. Então, a gente tem aí três definições muito importantes. Portanto, isso ficava bastante confuso. Se a gente sabe de tudo isso, por que essa prática se mantém? Por que tem criança e adolescente em hospital psiquiátrico? Eu achei que eu precisava estudar, então, quem eram as crianças que estavam internadas. Por isso, eu me debrucei a estudar o perfil dessas crianças internadas e a trajetória institucional. Então, eu fiz uma pesquisa no hospital psiquiátrico Felipe Pinel, aqui em Pirituba, e já tinha uma pesquisa que tinha levantado alguns dados, de 2002 a 2004, e eu, então, me debrucei a pesquisar os anos de 2005 a 2009. Tive, então, uma amostra de oito anos, bastante importante, porque era uma amostra depois da lei da reforma psiquiátrica. Então, eu pude também acompanhar qual foi o impacto disso. Para desenhar um perfil dessas crianças, eu coletei o máximo de categorias que eu podia, porque eu achei que, desse jeito, eu ia poder compreender melhor. Então, eu coletei sexo, município de residência, data de nascimento, que me permitiu calcular a idade das crianças na internação, duração da entrada e saída, que me permitiu calcular a duração das internações, tipo de internação, SID de entrada e saída, e instituição, a instituição que mandou para a internação, e a instituição que o Pinel encaminhou. E também copiei algo bastante interessante, que era o campo queixa, aquele negócio que lá está, entre aspas, que normalmente tem duas a três linhas no máximo, e que justifica, então, aquela internação. Bom, eu levantei, então, que nos anos entre 2005 e 2009, o Pinel teve 611 internações, referência a 451 crianças, porque as crianças, algumas delas são internadas mais do que uma vez. ao todo, somando com os dados da Júlia Joy, a outra pesquisa anterior à minha, eu tive que, em oito anos, o Pinel recebeu 863 crianças. Bom, e aí eu comecei a fazer umas contas aqui na minha cabeça, porque me dei conta de que algo que eu achei que era absolutamente excepcional, essa história de criança e adolescente no manicômio, que eu achei que acontecia com um ou outro, comecei a perceber que não se tratava de uma prática excepcional, mas, pelo contrário. Porque, se a gente pensar, bom, 800 crianças em oito anos, então, vamos pensar que em dez anos, a gente tem mil crianças, certo? Em dez anos, no Pinel, a gente tem mil crianças. Fiz uma conta de psicólogos, sem querer falar mal da nossa própria classe, mas a gente não é, assim, super bom. Então, na matemática, a gente prefere outras coisas. Então, eu fiz essas contas, pensei o seguinte, então, em dez anos, vamos multiplicar por dez, em dez anos, este hospital, Felipe Pinel, recebe 27 mil crianças e adolescentes. Espera aí. Ah, não, faltou uma coisa. Falei que eu não era boa em matemática? Falei. Olha lá, faltou uma parte bem importante, senão ficou uma conta totalmente sem sentido. Vamos lá. É o seguinte, eu pensei o seguinte, uma média, assim, por baixo. Pensei, se cada estado, agora sim, se cada estado tiver um Pinel, que tem mais, aqui em segredo, mas tem mais, mas vamos pensar por baixo, se cada estado tiver um Pinel, então, temos 27 estados no nosso país, então, em dez anos, no nosso país, temos 27 mil crianças. Isso não é pouca coisa. E essa é uma média bastante por baixo. É uma continha, pensando no melhor dos casos. Então, se estamos falando de quase 30 mil crianças, estamos falando sobre algo que precisamos fazer. Quem? Nós mesmos, que somos atores na garantia de direito dessas crianças. Então, temos aí quase 30 mil crianças nessas condições. Bom, dentre essas crianças, eu comecei lá a ler os dados. E aí eu vi que a maioria são meninos, a maioria, 60%, residem aqui em São Paulo mesmo, mas eu achei crianças de até outros estados, do Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul. A maioria, 88%, são adolescentes, 76% são internados uma única vez, mas tem crianças com até sete internações. E aí, para entender um pouco, então, como que essas crianças chegam lá, eu me dediquei a entender o caminho institucional que elas fazem. E descobri dois caminhos principais, que são as crianças encaminhadas por serviço de saúde e as crianças encaminhadas por ordem judicial. Eu chamei de circuito 1 e circuito 2, e vou contar para vocês como são esses caminhos. Circuito 1, então, do serviço de saúde, e Circuito 2, por ordem judicial. Está tudo bem? Posso continuar? Está bom. Qualquer coisa, me interrompe aí e me pergunta. Bom, tenho aqui alguns gráficos, tenho muitos outros, depois eu posso disponibilizar, enfim, a gente se fala, mas, então, só para vocês se acostumarem, o azul é o Circuito 2, por ordem judicial, e o laranja é o Circuito 1. Eu vou passar esse gráfico, mas ele é só para mostrar que, como agentes encaminhadores, o Circuito 2, as crianças e adolescentes que vêm aí por ordem judicial, elas já tinham, elas vieram ou de abrigos, ou da Fundação Casa, na sua maioria. E as crianças do Circuito 1 vêm, na sua maioria, do pronto-socorro. Eu fiz uma análise, então, comparando, porque eu pensei, eu depois pude perceber, que essas crianças, ou que esses caminhos, eles são um pouco diferentes, e aí, vou contar para vocês, eu acho que a gente, aos poucos, começa a se achar aí no meio desses caminhos das crianças. Então, o Circuito 1, quer dizer, o Circuito dos próprios serviços de saúde que encaminham. Como são essas internações? Que jeito que são essas internações, essas crianças? A média de duração é de 30 dias. Eles são internados, na grande maioria, uma única vez. A grande maioria também, 40% de adolescentes de 17 anos que tiveram lá uma crise. Então, eu vou explicar como que funciona esse circuito. O que eu pude perceber é que muitas crianças, por diversos motivos, elas estão fora do sistema de saúde. E aí, em um determinado momento, elas têm lá uma crise que leva elas para a internação lá no Pinel. Depois que elas estão lá no Pinel, elas são encaminhadas ali para o CAPS. E aí, quando elas vão para o CAPS, só em 3% dos casos elas são reinternadas. O que isso significa, em outras palavras? Significa que, muitas vezes, por mais estranho que pareça, o hospital psiquiátrico ainda é a porta de entrada no serviço de saúde. no sistema de saúde mental, no sistema de saúde, de qualquer forma. Então, por mais que isso pareça algo absolutamente superado, para mim parecia, parece que não. Parece que tem ainda bastante crianças, adolescentes que estão fora. Isso significa o quê? Que não estavam lá na UBS, que não estavam no CAPS, que não foram, foram crianças que ficaram fora desse sistema. quer dizer, ninguém ali, elas não foram encaminhadas até que esse estado se agravou, e aí sim, teve lá uma crise, foram para o hospital psiquiátrico, e aí são encaminhados para o serviço de saúde especializado. A boa notícia é que, só em 3% dos casos, elas voltam. Então, parece que o serviço territorial funciona. Isso é uma ótima notícia para a gente. O circuito 2 é um pouco mais complexo, porque envolve o aparelho judiciário. Então, as internações do circuito 2, elas são mais longas, elas têm quase o dobro de tempo e de duração. A gente encontra mais números de crianças, até os 12 anos, e são internações maiores em sua duração, e têm mais reincidência de reinternação. Eu vou já explicar por quê. Nessas crianças, especificamente, eu achei pouca ou nenhuma interferência ou articulação de outros campos. Então, por mais que seja uma criança lá, que estava na sexta internação, não tinha ali na descrição, no prontuário, porque minha pesquisa foi nos prontuários, de alguma articulação com outros campos. Bom, esse é um gráfico que tem a média, de dias por idade, isso é só para mostrar para vocês que tem crianças muito novas sendo internadas. Eu achei ali crianças de nove anos com longas internações. E aí, eu queria discutir isso um pouco com vocês. O que eu fui entendendo, então? Então, eu entendi que tem um caminho que a criança está lá, apartada do sistema de saúde, que leva para a internação psiquiátrica. E tem outro caminho, que a criança está lá, ela já foi para o abrigo, foi para a Fundação Casa, ela já teve outras intervenções do Estado, do aparelho judiciário, e foi, voltou, e o manicômio vai entrando nesse mesmo... E aí, eu cheguei nessa definição de circuito. Então, eu vou explicar isso para vocês rapidinho. O que é o circuito? Eu entendi que a internação psiquiátrica acontece quando as instituições de cuidado por aquela criança ou adolescente funcionam em um... Tem lá um funcionamento em circuito. O que significa isso? O circuito... Vamos lá. O circuito é uma forma... Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que fica melhor, depois a gente volta. Então, eu vou contar a história da Maria, para vocês. A Maria era uma paciente que eu atendi no CAPS. E a Maria, então, eu vou contar a história dela rapidinho. Maria era uma moça, uma menina esquisita. Ela falava muito pouco, ela tinha um negócio com a água, que era a sua grande paixão. Ela ficava horas no banheiro, ela pegava a aguinha, e daí molhava o pé, molhava a perna, molhava a cabeça. Ela tinha todo lá o seu ritual. E ia para a escola e ficava no banheiro. Ali, naquele tempo, a compreensão era um pouco diferente. E a gente, por algum motivo, a escola entendeu que a Maria não estava se beneficiando, porque, afinal, ela quase não ficava na sala de aula. Afinal, ela ficava muito tempo no banheiro. E a Maria não ia aprender a ler, porque ela nem falava. Então, por algum motivo, aquela escola, naquele momento, entendeu que a Maria não se beneficiava do ambiente escolar, porque ela, muito provavelmente, não aprenderia a ler e não ficava, não permanecia na sala de aula durante muito tempo. Com isso, a Maria é, então, encaminhada para o quê? Para uma instituição filantrópica especializada. E aí, depois, a gente pode até pensar um pouco nisso, que eu acho que é uma coisa bem interessante. Quando a gente entende que tem lá uma instituição que é especializada naquilo, em criança que se mole o tempo todo e não entra na sala, ou em criança que a gente entende que tem lá um lugar especializado que, sim, ali sim. Ali sim, a Maria vai lá. Então, eu delego, eu entendo que tudo o que a Maria precisa, tudo o que ela precisa, está lá naquela instituição. E foi um pouco essa a história dela, foi encaminhada para essa instituição que trabalhava com a deficiência, apesar dela não ter deficiência intelectual. Ela tinha outras questões. Enfim, acontece que essa instituição, apesar de ser especializadíssima, apesar da compreensão ali naquele momento ser de que essa instituição faria muito bem para ela, tinha uma questão. Era uma instituição filantrópica. e não era no território da Maria, não era perto da casa dela, era do outro lado da cidade. Não, do outro não. Não vou exagerar. Era no meio da cidade e a Maria morava perto dos Pimentas. Achei isso bastante coincidência. Portanto, era muito longe. Claro que a mãe da Maria também não tinha, também gostei do mundo dos morangos lá, ela não vivia também lá, não tinha um carrão e os filhos e tudo certo. Não, ela tinha lá uma vida bastante difícil e com outros filhos. Ela tinha lá mais cinco filhos, alguns mais velhos, mas tinha os pequenos que ela tinha que cuidar, e a mãe, e a avó da Maria. Enfim, tinha toda uma situação que não permitia que a mãe da Maria acordasse, andasse meia-cidade para deixar a Maria lá, e depois ela não conseguia isso, não era possível. O que elas tentaram naquela época? O transporte. Que jeito poderia ter algum transporte que não fosse para levar para a escola regular, um transporte para essa instituição. Foram atrás disso. Aí chegaram lá e tinha, tem mesmo alguns transportes especializados, que tem um monte de quesitos. E a Maria não preencheu todos. Então, ela não tinha direito ao transporte. Apesar de ser mesmo difícil andar com ela no ônibus, apesar de um monte de coisa, ela não preencheu esses quesitos. Portanto, não conseguiu o transporte. O que aconteceu com essa menina? Ela ficou em casa. Ela ficou os próximos quatro anos na casa dela, porque ela estava excluída da escola regular, tinha sido encaminhada para essa instituição, que era absolutamente impossível que ela frequentasse. Portanto, ela ficou os próximos anos em casa. E ela perdeu muito nesse tempo. Tudo o que ela tinha construído de linguagem, de possibilidade de interação. Enfim, ela ficou, posso dizer para vocês, que ela ficou muito desses quatro anos lá no banheiro, no tanque, se molhando, 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 e muito sozinha. Bom, em um determinado momento, um dia o pai dela, o padrasto, vai lá tirar ela daquele banheiro, porque ela ficava lá o tempo inteiro, e ela estava lá de madrugada. Ele foi tirá-la do banheiro, que era um banheirinho fora da casa, e puxou ela para fora do banheiro. Enfim, teve lá alguma situação, o jeito que ele puxou, ela gritou, e aí a vizinha denuncia para o conselho tutelar. E aí, por fim, é o conselho tutelar. A Maria vem aqui para o Parabaiton, começa a tomar toda a medicação de prevenção. Enfim, o padrasto tem uma saída temporária de casa. Esse padrasto era alguém muito importante para a mãe da Maria, ajudava muito ela, sem ele em casa. Isso foi muito prejudicial para a organização de tudo naquela casa. E é o conselho tutelar que caminha para o CAPS. E depois, quando ela chega lá no CAPS, a gente começa a perceber que não tinha tido abuso, e a gente começa a entender mesmo o que é a dinâmica e as necessidades da Maria. Acontece que ela chega nesse momento, e aí o CAPS é o único ator na vida da Maria. O único ator ali na rede de cuidados com a Maria. E ela tinha alguns rompantes de agressividade, alguns momentos que ela batia, quem estava na frente, empurrava. E isso era muito difícil de lidar com aquela família, principalmente sozinha. Então, em uma dessas noites que a Maria vai e empurra a sua irmãzinha, a mãe da Maria leva para o pronto-socorro, e o pronto-socorro, então, leva a Maria para a sua primeira internação psiquiátrica. Bom, eu vou fazer, olhando aqui, por isso, este é o circuito que eu estava falando para vocês. O que é, então, esse funcionamento em circuito que eu chamo? Tem uma autora que fala disso, e eu usei esse conceito dela. O funcionamento em circuito é uma lógica de atendimento. Como é essa lógica? As instituições funcionam de forma muito especializada e vão, então, encaminhando para a próxima instituição aquilo que não lhe cabe. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, vou dar um exemplo da área da saúde. A gente tem, por exemplo, lugares na região de São Paulo, muitos lugares que a gente não tem retaguarda noturna em saúde mental para criança e adolescente. Mas, nessas regiões, a gente tem CAPS-3, que faz retaguarda noturna para adultos. Bom, vou falar uma situação que aconteceu. Eu tinha lá uma criança que precisava de uma retaguarda noturna. O CAPS infantil pediu para o CAPS adulto, olha, vocês podem ficar com ele de noite, vai um funcionário junto. Aí, o CAPS adulto olha no seu livrinho de diretrizes, na página 5. Não, não, só atendemos a população adulta. Sinto muito. Não, não, mas espera um pouquinho, não tem outro lugar. Este é o único lugar nesta região que pode fazer isso. Não, não, mas aqui na página 7 está falando que não. Então, isso se trata de um funcionamento em circuito. Quando as instituições, elas se apoiam nas suas atribuições, esquecendo que as nossas atribuições são atender as pessoas. Não adianta nada eu ficar lá com o meu livrinho, com a página 5, 7, 10, 9, e se essas atribuições não respondem às necessidades das pessoas. Então, o que a gente pensa, o que a gente faz essa contraposição é do circuito em relação à rede. Então, como que poderia ser... A rede, na verdade, trabalha em uma outra lógica, que é a lógica da corresponsabilização. Que é a lógica de entender que a Maria não é da escola, nem da instituição, porque a escola, depois que encaminha para a instituição, acabou, não é, Maria? Não, encaminha aqui, não. Aqui a gente não tem pessoal, aqui a gente não tem como fazer isso, aqui não dá para a Maria. Tenho certeza absoluta que em outro lugar vai dar, mas aqui não dá, não posso, não vai ser bom. E a escola, eu estou dizendo, não exclusivamente. A gente tem isso dentro da saúde, e a gente tem, então, não, aqui neste CAPS, a gente está sem psiquiatra, então, não dá. Então, eu vou encaminhar ela para um outro lugar. Isso se repete, porque se trata de uma lógica, de um jeito de funcionar, que eu falo aqui, não dá, e vai para lá. No momento em que a Maria é encaminhada para a instituição filantrópica, ela some da escola. É como se ela não existisse. Acabou, foi para um outro lugar. E lá, esse lugar vai cuidar dela. Então, a gente pensa no atendimento em rede como uma lógica diferente. Uma lógica que não é hierarquizada, uma lógica que parte do princípio de que o que a gente precisa trabalhar é com a necessidade daquela criança ou adolescente. Eu preciso, antes de pegar o meu livrinho, entender o que a Maria precisa. É claro que eu não estou dizendo que a escola tem que absolutamente sair das suas funções, e o CAPS não é isso. mas que a gente precisa, claro, ter uma flexibilidade. E isso que a Bianca falou. E a gente precisa inventar novas práticas, porque tem um monte dessas práticas que já estão antigos, que não dá mais. Que a segregação, da exclusão, isso não dá. Claro que a gente não pode chegar aqui e tirar uma receita. Talvez a receita que a gente vai tirar é vamos pensar juntos a cada situação. Por quê? Porque reconhecemos que as situações são complexas, são muito complexas. Então, como seria uma... Eu perdi a noção do tempo. Vocês precisam me... 15 minutos. Como que a gente podia atuar em rede na vida da Maria? Então, vamos pensar. A Maria, então, estava lá na escola. Não estou dizendo que a escola é obrigada a não ter dificuldade nenhuma a ficar com a Maria. é claro, certo? Então, a escola tendo... Vamos pensar. Se naquele momento a escola, frente às suas dificuldades, entendesse, então, que, olha, a Maria aqui cinco vezes por semana, o período inteiro está difícil. Está difícil para ela, está difícil para os outros. Vamos pensar o seguinte, então? Vamos compartilhar? Então, a Maria pode vir segunda e quarta na escola? E daí ela pode ir terça, quinta e sexta, sei lá, na instituição filantrópica? Ou então ela pode ficar um tempo um pouquinho mais curto na escola? Precisa ficar o período todo, que para ela é muito cansativo? Quem sabe se, então, a escola e a instituição filantrópica, juntas, se responsabilizassem pelo cuidado da Maria? Quem sabe se, na hora que recebêssemos o pedido de transporte da família da Maria, em vez de a gente pegá-la a listinha de coisas que você precisa preencher, em vez disso, a gente entendesse que, poxa vida, tem uma mãe aqui que está precisando de transporte, porque tem lá uma filha com dificuldades, enfim, deste transporte, que precisa chegar nesses lugares. Precisa porque ela tem direito. Precisa porque é uma criança em desenvolvimento. Quem sabe se a gente recebesse esse pedido desse jeito, falasse, não, ok, então a gente vai ver o transporte. Inclusive, tem todas as outras crianças na casa dela. Quem sabe se a gente pudesse ajudar a mãe da Maria no encaminhamento das crianças, inclusive para as outras escolas e tal. Para quê? Para que a mãe da Maria pudesse ficar mais, ter tempo, para se dedicar ao tratamento dela. Bom, se assim fosse, olha só como que fica. Isso é uma rede. Isso é uma rede com vários atores implicados no cuidado da Maria. com várias instituições que são formadas por pessoas, com várias pessoas e instituições absolutamente corresponsabilizadas por esse cuidado. Certo? Dentro dessa rede, vocês percebem que não cabe internação. Então, o que eu estou dizendo é que a rede se trata de uma lógica. É um jeito de a gente fazer as coisas. Por que eu estou dizendo? Quem que falou isso? É você. É um jeito de a gente fazer as coisas. Porque, se você olhar aqui, eu não coloquei propositalmente, eu não coloquei o que deveria ser. Claro, a gente deveria ter muito mais CAPS, a gente deveria ter muito mais profissional. Enfim, a gente... E espero que teremos um dia. Mas a gente não vai poder esperar que todos os equipamentos estejam complexos, que todos os profissionais estejam contratados, que a gente não vai poder esperar este momento para poder atuar em rede. Porque a rede, ela se trata de uma lógica, de um jeito que eu peço que eu recebo aquela criança. Então, eu discordo absolutamente. A gente já vai falando mais disso. Eu só vou pegar isso que você falou. A gente não consegue. Eu vou guardar essa frase, porque eu vou usar ela daqui a pouco. Então, do que se trata isso que ela está dizendo? Quando a gente funciona nessa lógica, eu vou separar bem... Como que se chama? Márcia. O que a Márcia falou é que ela está aqui me ajudando. Eu vou tentar deixar mais claro o que eu estou dizendo. Quando a gente fala dessa lógica, a gente está falando, ou eu estou falando, que se trata de um jeito de eu receber essa criança. Que jeito é este? O jeito é que eu preciso chamar os atores. Eu acho que o Napa vem aí com um papel importantíssimo nessa história. Eu preciso chamar os atores para trabalhar na garantia de direito dessas pessoas. O que a Márcia falou que tem a ver... Putz, a gente não consegue. A gente não dá conta. O que eu fui vendo, Márcia, e que é bastante comum, principalmente na área da saúde também. Eu estou aqui com vocês. Estamos falando do mesmo lugar. Não tem muita... O que vocês vivem na educação, a gente vive também. Falta isso. Faltam os equipamentos, faltam pessoas. Falta um monte de coisa que a gente precisa mesmo. Acontece que, quando eu fico lá com aquela criança sozinha, vivendo a minha dificuldade de atender aquilo... Então, eu tenho lá uma criança que precisa de uma determinada... Como a Maria, por exemplo. Se eu fico na escola sozinha com a Maria, isso é horrível para os próprios profissionais. Porque eu fico lá, eu não sei direito o que eu faço com ela e não tem junto comigo nenhum ator. Mas não tem por que ser a nossa obrigação. Não tem por que se está na lei. A gente tem uma lei bastante clara sobre a prioridade da criança e do adolescente. É bastante claro. Não tem nenhuma dúvida. Portanto, a gente não pode se furtar disso. Um serviço de saúde não pode falar assim... Olha, como... Eu já escutei uma coisa no serviço de saúde, que foi o seguinte. Eu não posso receber essa criança... Eu não posso receber essa criança aqui, porque aqui é um lugar de adulto. E ela vai ter um risco de ela correr algum perigo aqui dentro. Aqui é um perigo de... Um lugar de adulto. Aqui não é para a criança. Bom, mas não tem outro lugar. Então, o quê? Então, vai para a rua? Certo? O quê? Mas naquele lugar que ela pode encontrar o outro, não é lá que vai a criança. Não é lá que vai a criança. Mas o que eu vou... Naquele momento, o que eu vou... Então, perfeito. Obrigada por me falar isso. Sabe por quê? O que eu acho muito... Então, como você chama? Felipe. Felipe, então, o Felipe está dizendo assim. O que não pode vir aqui dizer... Deixa eu só terminar, daí a gente já fala. O Felipe está falando. O que não pode dizer que tem solução, uma coisa que não tem solução? É isso que você disse? Sim, o Felipe, eu participo mensalmente de uma rede de profissão. Mensalmente. Nós vamos lá na reunião, conversamos, falamos. Aí é o seguinte. Psiquiatras no Butantan. Vamos abrir um concurso que não tem psiquiatra no Butantan para atender as crianças. Exatamente. Então, parece que fica... É muito simplista essa fala. Vem aqui de gente, vamos levar a Maria, como a rede de proteção social. Onde é que não se vai? Felipe, mas... Os profissionais que vão atender... Certo. Onde que estão? Mas, enquanto os profissionais não vêm... Enquanto os profissionais... O que a gente faz? A gente para de atender as crianças? Não, a gente faz tudo o que é... Isso. Obrigada. Obrigada, Felipe. Então, deixa eu pegar... Flávia, desculpa. Só para organizar... Nós gostaríamos de abrir para a questão, ao final, para ela poder concluir a fala dela. E aí nós vamos abrir, como nós abrimos nas duas anteriores. E aí nós passamos o microfone só para ela poder concluir a fala. Deixa eu dizer uma coisa, Felipe, você disse disso de ser simplista. Eu vou voltar um pouco para cá. Qual é a minha intenção aqui? Não é dizer que está tudo muito fácil, que é tudo muito simples, absolutamente. A minha intenção é de dizer um pouco para vocês que, se a gente não se juntar, a gente já tem tantas dificuldades, se a gente não se juntar e não trabalhar junto, junto significa o quê? Que eu não vou encaminhar a minha criança. Certo? Por quê? Porque essa criança faz parte desse território, desse território dessa escola, desse território desse posto de saúde, essa criança, ela está sob os nossos cuidados. Eu entendo que a gente... Eu me vejo não como uma psicóloga. Eu sou psicóloga. Não, eu sou uma agente em defesa dos direitos da criança e do adolescente. E vocês também. Então, quando a gente se vê dessa forma, a gente está junto, Felipe. A gente não está em campos separados, a gente não é inimigo. A gente está junto, a gente está justamente lutando pelas mesmas coisas. A minha intenção não é, de forma alguma, dizer que é muito fácil, é muito simples, pessoal, está tão fácil, qual que é. Não é isso. Mas é dizer que facilita se a gente mudar a lógica. Entende? Facilita se a gente mudar o jeito que a gente trabalha. E o jeito, eu estou dizendo, desse jeito de encaminhar. Sabe por quê? Porque se a gente continua nessa lógica, se eu opto, porque isso é uma opção, é uma opção, eu posso optar por continuar, eu vou continuar trabalhando desse jeito. Se eu acho que eu não posso atender essa criança, eu não vou atender e vou encaminhar para outro lugar. É uma opção. Só que o que eu descobri é que, quando a gente trabalha desse jeito, a consequência é que as crianças vão para o manicômio. É que as crianças vão sendo cada vez mais excluídas. Quando eu excluo uma criança da minha instituição, encaminho para a outra, e a outra também exclui da instituição dela, e a outra também exclui, o meu problema está aparentemente resolvido. Mas a criança continua existindo. E onde ela vai parar? No lugar máximo da exclusão, que é o hospital psiquiátrico, ou as comunidades terapêuticas, ou a Fundação Casa. Então, na verdade, quando eu percebi que existem muitas crianças que estão passando por essa situação, eu me dei conta de que, bom, talvez a gente tenha que fazer alguma coisa que tenha a ver com o jeito que a gente trabalha para que isso não aconteça. Então, eu não estou dizendo que é simples, eu não estou dizendo absolutamente nada disso, eu tenho um profundo respeito pela instituição escolar, pelo trabalho de todos vocês. Eu só entendo que, se a gente puder realmente se juntar, se juntar, frente às dificuldades e necessidades de uma criança, se a gente puder realmente receber uma criança e puder entender o que essa criança precisa, e aí, a partir do que ela precisa, é só esse o meu ponto, Felipe, é o ponto de partida, espera só um minuto, o meu ponto de partida é o que essa criança precisa, e a partir do que ela precisa é onde eu vou procurar os meus atores e formar aí uma rede de proteção para o que ela precisa, não o que eu preciso, não o que a minha instituição veio para fazer. Então, é isso, a gente vive isso na saúde como vocês, a gente tem muito menos equipamento de saúde mental para cuidar da infância do que dos adultos, a gente vive esta realidade, então, a gente enfrenta, eu chamo o meu colega que atende aos adultos e falo, cara, preciso de você, preciso de você. Não, mas a minha instituição não atende adulto, mas criança é prioridade, eu não estou largando a criança aqui, eu vou, inclusive, um profissional vai ficar junto com essa criança, eu não estou encaminhando, eu não estou passando para você, a gente só está trabalhando junto e se corresponsabilizando. Então, para concluir, só dizer que, na verdade, eu acho, eu acho pessoalmente que quando a gente trabalha na lógica do circuito, a gente é profissionalmente mais infeliz, porque ver os problemas não se resolvendo, a gente não é feliz com isso, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de ter parceiro, mesmo que for para sentar e falar, sabe, está faltando tanta coisa, está tão difícil, olha, colega, né? ter essa criança, eu não sei mais o que fazer, você sabe? Não, eu também não sei. Bom, tudo bem, então vamos nos reunir para a gente falar sobre o que a gente está difícil de fazer? Eu tenho profunda convecção, Felipe, que isso é uma maneira muito melhor de trabalhar do que eu ficar lá sozinho, entendendo que eu, porque sou da saúde, vou lá e preciso cuidar dessa criança sozinha do que compartilhar não os sucessos e os morangos, mas as dificuldades do dia a dia. Então, só para dizer, então, que neste circuito, nesse jeito de funcionar que exclui as crianças e que leva as crianças para o manicômio, é quando a gente faz esse tipo de resposta muito pontual, então, a criança, então, está agitada, então, eu vou e medico, é muito pontual, certo? É algo, ou então a criança está numa crise, eu vou e interno, atitudes muito pontuais que não levam em conta a integralidade daquela criança não são efetivas, não são efetivas. se essa criança, lá no Pinel, tinha muita criança que tinha um currículo de identidade fracassada, que eu vou dizer o que é isso, a criança vai para a escola e aí ela não é um bom aluno, então, essa é uma identidade, ela é mau aluno, ela não consegue aprender. Aí ela vai para o abrigo, aí ela é o briguento, o insuportável, o impossível. Aí ela vai para o outro abrigo e aí ela coleciona mais uma, nossa, ela é violenta. Então, você vai vendo essa trajetória em circuito, vai acumulando para essa criança um monte de não possibilidade das coisas. E a minha proposta é só que a gente, que é a proposta de vocês também, senão não estaríamos aqui, é que a gente inverta esse jeito que é proporcionar para as crianças que a gente atenda às suas necessidades, atenda às necessidades delas. Bom, e aí eu vou terminar e vou só dizer o que pode acontecer com uma moça que estava lá numa região que não tinha nada também, Felipe, não tinha nada. Não tinha nada do que deveria ter, que é a Raquel. A Raquel estava lá num lugar que ela, a mãe dela, ela já foi tirada, institucionalizada num abrigo de um jeito bem torto, quase que pela pobreza, que a gente sabe que não é um motivo de institucionalização num abrigo. Mas essa foi a história dela. A mãe dela foi presa, ela ficou com a avó, enfim, foi lá para o abrigo, aos quatro anos de idade. Dos quatro aos onze, o que aconteceu? Ela foi ficando, ela foi lá ficando uma menininha pouco agressiva, um pouco que depois virou muito, mas que tinha lá os seus rompantes de agressividade. E aí tinha lá descrito, este abrigo não tem profissional especializado para lidar com crianças agressivas. Este abrigo tem muitos bebês, então as crianças agressivas não podem ficar aqui. Com isso, Felipe, a Raquel rodou até os onze anos em seis abrigos diferentes, e a gente sabe disso. A gente sabe que é prejudicial para uma criança que já foi afastada da sua família ficar mudando de abrigo em abrigo, a gente sabe. Bom, só para dizer então que quando a Raquel tinha onze anos de idade, ela também já tinha passado por algumas escolas e, obviamente, estava absolutamente, gostei dessa desinvestida do seu processo educacional. Não tinha sentido nenhum para ela estudar. Então, a vida dela era só ficar mudando de abrigo em abrigo, até que, em algum momento, ela sofre a sua primeira internação psiquiátrica, que tem duração de seis dias. Quando ela tinha onze anos, depois, três dias depois da primeira internação, ela volta para o abrigo e continua agressiva, porque ela continua sendo a mesma pessoa, porque isso foi uma resposta pontual. Então, a gente pega e interna a Raquel e a gente espera que ela volte, sei lá, à Branca de Neve, que ela venha outra pessoa, mas ela não vem. Ela vem a mesma pessoa, com os mesmos problemas, que a gente não resolveu. Então, ela volta três dias para a sua segunda internação de 25 dias. Ela tem alta e aí ela vem para a sua terceira internação de 1.004 dias. Depois dessa internação, a Raquel vai para um abrigo diferente, numa outra tentativa. E também é encaminhada para um CAPS, Felipe, que diz o seguinte, esse CAPS, Raquel não aderiu ao tratamento. Como assim? Como assim não aderiu ao tratamento? O que eles estavam esperando? Eles estavam esperando que a Raquel fosse, ficasse sentada, esperando a sua vez, com toda a paciência que ela tinha na sua vida e com tudo que ela aprendeu, que ela ficasse lá, esperando o seu momento. E que daí eles iam atendê-la e remarcar. Aí ela ia voltar, na terça-feira, às nove. Uma proposta absolutamente ineficiente. É isso que eu digo, Felipe, quando a gente faz uma proposta que não atende à necessidade daquela menina. Certo? Porque o que ela precisava não era que a gente marcasse o retorno terça às nove. Isso eu garanto para vocês. Mesmo porque terça às nove não faz sentido para ela. Raquel faz as coisas, ela tem um outro tempo e uma outra relação com isso. E aí já passei o tempo, obviamente. Então, só para terminar, a quarta internação da Raquel tem 413 dias, a quinta internação da Raquel tem 244 dias e a sexta internação da Raquel tem 115 dias, num total de 1.807 dias. Portanto, a Raquel ficou internada aproximadamente cinco anos. Certo? E aí, só um pequeno detalhe, sem diagnóstico psiquiátrico. Tinha lá na Raquel diversos ofícios do Hospital Pinel ao juiz dizendo que a Raquel não tem diagnóstico psiquiátrico. Ela tem, sim, momentos de agressividade que têm a ver com a história de vida dela. Certo? E, como a Raquel... Bom, essa foi uma única pessoa. Não, não foi. Tem também o José, que daí eu vou terminar com ele, já vou até vindo para cá, para eu mesmo me lembrar que chega de falar. Tem o José, que tinha lá agitação motora e agressividade. Certo? Estava escrito assim, lembra aquelas três linhas com a queixa? Estava lá, três linhas. Menor estava sendo encaminhado com a mãe para a Bahia, onde ficaria os cuidados do pai? Segundo informações, teria tentado se jogar por duas vezes em frente aos carros em via pública. Percebe que nem na queixa e em toda a história desse menino não tem lá, tentamos isso, a escola tal coisa, entramos em contato, o território... Não tinha absolutamente isso. Estava essa mãe, absolutamente sozinha, no cuidado desse menino, que também não ia na escola já há muito tempo. E aí ele tinha uma história de negligência, de maus tratos e tal. Ele recebe esse diagnóstico de transtorno de conduta, enfim, eu vou passar, depois ele sai, é encaminhado para o CAPS e para o abrigo, volta três dias depois e aí ele sai por evasão, que é fuga. Uma fuga muito engraçada, porque ele é encontrado um dia depois na casa da mãe. É uma fuga engraçada, que é voltar para casa. Ele volta para a casa da mãe, que absolutamente sem assistência, ela chama o Pinel e ele é reinternado na próxima internação de 84 dias, que também ocorre por evasão. E também ele é encontrado 13 dias depois na casa da mãe. Na verdade, acho que ele está dizendo para a gente, José, que ele queria muito ter uma casa, que ele queria muito ser cuidado. No final, na quarta internação, ele fica 300 dias e, ao todo, esse menino fica três anos e cinco meses. E aí, por fim mesmo, agora é o fim mesmo, o José vai ser encaminhado para um abrigo e tinha lá a descrição final de que ele foge do abrigo dizendo que ele vai para a Bahia, onde ele soube que o pai dele estava morando. Lembro que lá na história, a mãe queria mandá-la para a Bahia e aí acho que ele decide que é melhor ele ir para a Bahia, porque acho que aqui em São Paulo não estava dando. E ele foge, então, e vai em busca de um lar. Eu queria agradecer a vocês, esse é meu e-mail, quem quiser, e agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigada. 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 Obrigada.